Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Natel Rivera de Souza Pietro Natel, gente, nós fizemos um vídeo topzeiro aí, né Pietro? Topzeira Ó galera, não deixe de avaliar nosso vídeo aí, né Pietro? Deixar aquele like Porva! É isso aí, também se inscreva em nosso canal, né Pietro? Ativa lá o sininho da notificação Pra receber nossos vídeos que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã É, todos os dias de segunda a sábado, 9 horas da manhã Tem um vídeo novo, um vídeo topzeira pra galerinha, né Pietro? É isso aí, galera Também, nós estamos deixando aí na descrição o nosso Facebook Facebook e Instagram E o nosso Instagram, pra vocês mandarem uma mensagem pra nós Nós queremos responder vocês com o maior prazer Beleza, galera? Então, manda uma mensagem pra nós Vai lá no Instagram, segue a gente lá Manda também uma mensagem no Messenger Que nós vamos responder vocês com o maior prazer Pietro, bora pro vídeo? Bora, ficou topzeira! Ficou topzeira, né Pietro? Ficou topzeira! Nossa, a mamãe colocou todos os meus, todos na frente da roupa Pra, não sei cá Por que eu fiz isso? Sei Colocou tudo na roupa Olha aqui, mais um Obrigado Na roupa Olha aqui O Britânia Turbo Olha aqui O Britânia Turbo 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 Mundial, Mundial O que é que eles ganham? Vai dar uma roupa? Não sei Vou lá perguntar pro papai se ele sabe disso Eu acho que eu vou desligar todos os ventiladores Pra, não estou na noite à toa Cara, você desligou os ventiladores? Sim Mas a tua mãe colocou aí pra secar a roupa Não tá vendo que tá no inverno? Aqui não seca a roupa, velho Ué O inverno seca a roupa? Claro que não Não seca as roupas Aí eu quero ver você não ter roupa aí, bicho E agora? A roupa seca sozinha Claro que não Não tem nem sol aqui Só chove Não, amanhã vai Amanhã não tem sol, né? Então como que a tua mãe vai Como a mamãe vai secar as roupas? Ela fez isso pra ajudar a secar rapidinho Mas você sabia Que secar a roupa Tem que ser natural? Mas e o vento que o ventilador faz não é natural? É natural, só que não Isso aqui é Isso aqui é vento de ventilador Tem que ser natural o vento Vento de ventilador não é vento natural Não Eu não sabia dessa É que ventilador é ventilador Vento é vento É, claro que ventilador é ventilador Vento é vento Mas o ventilador assopra o vento Pra secar as roupas E agora você desligou Se a tua mãe vê, bicho Eu acho que hoje o bicho vai pegar pro teu lado, hein? Não, eu não Foi pra isso A mamãe gasta energia à toa Vai que Daí a energia acaba Daí a gente fica no escuro Então, mas Tem que secar a roupa, velho Tem que secar Senão daí não tem roupa É Quentinha pra vestir E você quer que a gente fique no escuro? A gente acende uma lamparina Mas daí como é que a gente vai tomar banho na água gelada? Esquentamos Como é que a gente esquenta? No fogão Esquenta Toma banho de baldinho Na bacia Coloca uma bacia assim E toma banho Não dá pra fazer Claro que dá Antigamente as pessoas tomavam banho de bacia, cara Como que agora não dá mais? Porque agora não existe Claro que existe Banho se toma de qualquer jeito Pega uma canequinha Assim Joga Vai jogando no corpo assim E vai lavando Mas Mas daí como é que a gente coloca A gente joga no nosso cabelo Precisa Sim Joga com a canequinha Mas não A gente não vai fazer isso Não vai fazer isso Que tipo, hein, cara Mamãe vai ficar uma fera com você Cara, cadê Cadê os varal da tua mãe? Tirei dali, ué Mas ela tinha deixado aqui pra secar a roupa, velho Ué, a roupa vai secar ali E você tirou do meio dos ventiladores? Ah Só ficou os ventiladores aí Na posição que ela tinha colocado E agora? Agora eu vou rar no meio O que você vai fazer? Vou passar por aqui Já Sei Desliguei tudo? Eu só quero saber de uma coisa Desligou mesmo, né? Vocês aqui ainda estão rodando Esse aí é o último aparato Eu quero saber de uma coisa, velho O que que a tua mãe vai fazer com você Quando ela descer aqui embaixo E ver que você tirou todos os varal dela Que tava secando aqui, cara A roupa E agora, cara? O que que a mamãe vai fazer com você? Eu não sei Como, não sabe? Mas você tirou as roupas aqui pra quê? Pra que que você tirou as roupas dela daqui? Ué Ué, porque eu quero brincar Mas, cara Olha o acidente Mas, meu Deus Você tropeça num fio parado, velho Olha aí, cara Olha a ventania Chega a chacoalhar ali o tapete, cara Olha lá, olha Olha aqui, ó Caramba Olha aqui, ó O chão tá mole O chão tá mole Olha isso Meu Deus Tá muito frio, cara Tá muito frio Pra ficar mantendo o ventilador ligado, velho Não é, Vero? Não tá muito frio? Não, tá Tá quinhentos graus Quinhentos graus Olha ali, ó Os ventiladores Ainda bem que Não, mas não Mesmo assim Ô, papai Papai Fala Você sabia que quando eu estiver no aniversário Vai ser calor? Ah, é? Aham Vai demorar ainda É, vai demorar E eu tô me vendo muito mole Quanto que você faz aniversário? Eu faço aniversário Não me lembro Como você não lembra, velho? Você não lembra o teu aniversário? Eu não sei Me lembra aí Você lembra? Você lembra? Primeiro de setembro Primeiro de setembro Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto